Luan prepara Deus para o Corinthians em julho e Fiel comemora, Neymar no Corinthians volta a ser assunto e promessa vira dívida, 30 milhões ou nada por Mendes, chocam a torcida e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então já roda a vinheta, deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Fala aí Fiel, tudo certo com vocês? Bom, na noite de ontem o Deportivo Cali entrou em campo contra o Always Ready da Bolívia a fim de finalizar a quinta rodada do Grupo E da Libertadores. E com uma vitória tranquila por 3 a 0, os colombianos assumiram a liderança do grupo e agora jogam apenas por um empate na bomboneira pra garantirem a classificação pras oitavas de final. Enquanto isso, o Corinthians que fará seu último jogo contra o Baby do grupo, sem o fator altitude dessa vez, terá não só a obrigação de vencer, como também de golear os bolivianos por pelo menos 3 gols de diferença, já que o Cali tá com 2 de saldo à frente do Timão, e portanto estariam classificando em primeiro pras oitavas de final no momento, pegando aí um adversário que classificou em segundo no outro grupo e teoricamente mais fácil. Por isso, uma vitória magrinha dos colombianos lá na Argentina, por um a 0 que seja, já obriga o Timão a vencer por goleada pra classificar em primeiro. Agora, se der um empate, ou até o Boca, o que é mais provável, aí qualquer placar já dá nóis em primeiro e tá tudo certo. Enfim, também acho difícil o Boca perder em casa, ainda mais pro Cali, né? Mas independente disso, é bom o VP já entrar com a mentalidade ofensiva e procurar fazer o maior número de gols possíveis durante o jogo. Que seja, sei lá, 6x0, 7x1, 8x2, não importa. Mas tem que ganhar por goleada pra garantir essa parada e classificar em primeiro, né? Pra pegar um adversário mais fraco nas oitavas de final. E aí, fiel, confiam nisso? Comentem aí. Hoje, completa um ano do último gol de Luan Guilherme, uma das maiores contratações do Corinthians desde a era Ronaldo. Nesse mesmo dia do ano passado, o camisa 7 marcou o quinto gol sobre o River Plate do Uruguai, numa partida que já não valia mais nada pro Corinthians na Sul-Americana. E durante esse um ano, o jogador fez apenas mais 23 jogos, sendo que nenhum deles foi com o Vitor Pereira. Atualmente, o jogador de 29 anos ainda se encontra em fase de recuperação, vem tratando dores no quadril e há duas semanas atrás recebeu uma aplicação de ácido e alurônico pra diminuir o incômodo e tentar voltar mais rápido aos gramados. Ainda assim, mesmo que ele volte, sei lá, amanhã, é provável que não tenha mais chances com o português, muito pelo estilo de jogo que ele propõe, quanto pelo que o Luan pode render baseado em suas últimas atuações. A tendência é que o meia seja negociado em julho com qualquer equipe disposta a bancar o seu alto custo e que ainda acredite em seu futebol. E segundo o portal do GE, no momento há um clube brasileiro conversando com a nossa diretoria por essa contratação. O nome, porém, não foi confirmado. Por outro lado, é válido lembrar que o contrato dele é válido até o ano que vem e que ao todo, em sua passagem, fez 80 jogos marcando 11 gols e 5 assistências. Até pode vingar futuramente, né? Nunca se sabe. Mas aqui no Corinthians eu diria que isso é praticamente impossível de acontecer, infelizmente. Durante o podcast de lavada, o ex-presidente André Sanches não só voltou a falar sobre a arena, dívidas e até a participação do Lula nesse projeto, como também sobre o caso do Neymar. Aquele onde ele alega que por pouco não trouxe o craque da seleção brasileira na época em que ele acabou sendo vendido ao Barcelona. Pois é, mas dessa vez ele não só reafirmou o caso, dizendo que por pouco não trouxe o cara para o timão, como ainda soltou a seguinte pérola. Um dia ele ainda vai jogar no Corinthians. Ele iria, só que já tinha acertado com o Barcelona. Eu cheguei 10 dias atrasado. Se eu chego 12 dias antes, ele ia jogar 2 anos no Corinthians, afirmou Andrés. O caso fiel é curioso porque até o pai do jogador já chegou a falar sobre isso, dizendo Pior que é verdade, eu falei, você não tem dinheiro. Que nada, ele colocou o papel na mesa e disse, assina aí para ver se eu não coloco dinheiro. E ia dar certo, porque ele já estava mexendo os pauzinhos com o Barcelona. Mas sair do Santos para o Corinthians não dava, direto assim não, os caras iam me matar, contou o Neymar pai. Enfim, fica aí o convite. Se o Neymar quiser um dia jogar por aqui, as portas estarão sempre abertas. Mas é aquela coisa né fiel, o cara já declarou vontade de um dia jogar no Flamengo, de voltar para o Santos e até de jogar no Palmeiras por ser palmeirense desde criança. Então imagino eu que isso nunca vai rolar né, uma pena para ele. Quem sai perdendo com certeza não é a gente. O caso de Rafael Ramos com Edenilson ainda não teve uma conclusão oficial, mas parece já ter sido o suficiente para o fim da relação entre Inter e Corinthians. Isso porque, de acordo com informações exclusivas do jornalista Jorge Nicola, a diretoria do Parque São Jorge resolveu colocar um ponto final nas negociações com os gaúchos pelo zagueiro Bruno Mendes. A confusão entre Rafael e Edenilson teria afastado as diretorias, muito porque cada lado está defendendo o seu jogador. Um membro anônimo do timão ali da diretoria ou do Parque São Jorge também falou o seguinte sobre o caso. Não há mais negociação entre Corinthians e Inter. O Corinthians conta com o retorno do Bruno Mendes e só aceita negociá-lo pelos valores estabelecidos no contrato de empréstimo, que é de 6 milhões de dólares por 50% dos direitos. Fora isso, não tem negócio. Ou seja, aqueles rumores de que o Inter pretendia negociar com o Uruguaio assim que acabasse o contrato de empréstimo, oferecendo por volta de 15 milhões de reais por 30% já era. Agora, ou eles pagam os 30 milhões estipulados no contrato, ou ficam sem o Mendes e provavelmente com a relação rachada com a nossa diretoria. Lembrando, Fiel, que o jovem de 22 anos já tem 4 partidas nesse Brasileirão. E como já foi acordado que ele não pode jogar mais de 6 partidas pelo Inter para não prejudicar o timão em sua volta, então é praticamente certo que ele nem deve mais jogar pelo Inter no Brasileirão. Até porque já houve um caso uma vez ali do Galhardo, não sei se vocês lembram, que tinha 6 jogos pelo Inter e acabou não jogando mais que isso para não prejudicar as negociações com os outros clubes. Só que, acabou que ele tomou um amarelo durante uma partida em que ele foi reclamar e isso conta como participação no jogo. Ou seja, teve ali 7 jogos e não pôde mais se transferir para outro clube brasileiro naquela temporada. Então, imagino eu que, por precaução, o Mendes não vai chegar nem a fazer 6 jogos nesse Brasileiro para não acontecer justamente isso, é 30 milhões pelo Mendes ou nada. Para completar a saída iminente de João Victor na próxima janela, o Benfica de Portugal também resolveu entrar na briga pela contratação do zagueiro corintiano. O portal do GE afirma que o clube recebeu uma proposta oficial do time português nessa manhã, dias depois dos jornais locais darem o Porto como principal interessado em trazer o jovem de 22 anos na próxima temporada. A situação dos dois clubes, porém, agrega demais na venda do zagueiro, já que, com uma alta demanda, a oferta também fica maior. Ou seja, se antes com apenas o Porto na briga já se falava em, no mínimo, 10 milhões de euros, agora com o Benfica também interessado, já dá para falar ali em 12, 13 ou até os 15 ideais para a nossa diretoria. Detalhe, fio, aqui para quem não conhece muito do futebol europeu, Porto e Benfica é tipo um Corinthians e Palmeiras, ou seja, é como se o Corinthians queresse o Cavani e o Palmeiras também. Aí a briga seria feia e os valores, claro, elevariam de ambos os lados, para ver quem daria chapéu no outro. Então assim, se antes eu já sentia que o João já sairia na próxima janela, agora então eu tenho certeza. Duvido muito que o Timão não vai concluir essa venda, pelo menos para um desses dois. Bora ver, né? O que vocês acham disso? Será que chegou a hora? Eu não queria falar nada não, mas o último negócio com o Benfica não foi lá dos melhores, viu? Se pá, aquele dinheiro do Pedrinho deve estar até hoje rolando por aí. Não duvido de mais nada, viu? Então fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians! Tchau, tchau!